Me amar, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar Não quero ser, só apenas o meu servo Quero atrair teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti como um filho que te ama Tudo que eu quero é estar perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu Pai Correndo me abraçar, meu Pai Casando a minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em ti Eu venho a me abraçar, meu Pai Tudo que eu sou é pra ti Vivo só pra ti Aqui as minhas ruas são meio louco, amém? Desconhece Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amar, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar Não quero ser, só apenas o meu servo Eu venho a ti como um filho que te ama Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor No teu braço eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu Pai Correndo me abraçar, meu Pai Correndo me abraçar, meu Pai Tudo que eu preciso está em ti Eu ajudo se cada um solo, o que eu preciso Quero descansar, meu Pai Correndo me abraçar, meu Pai Correndo me abraçar, meu Pai O que eu preciso é estar em ti Eu quero só na paz